Mais de 25 milhões de brasileiros foram beneficiados com os saques das contas inativas do FGTS. O prazo para sacar os valores terminou, mas as vantagens para os trabalhadores e para a economia continuam. Meus amigos, minhas amigas, ontem encerramos o prazo para os saques nas contas inativas do FGTS. Foi um sucesso. Aproximadamente R$ 43 bilhões repassados aos contribuintes. Mais de 25 milhões de brasileiros beneficiados. Uma ação criativa e que deu um extraordinário resultado. Por um lado, era uma ação simples. Bastava devolver o dinheiro aos seus verdadeiros donos. Simples para mim, simples para você. Mas entrava governo, saia governo e nunca ninguém pensou nisso. Nunca ninguém fez nada. Ficava aquele dinheirão parado, um dinheiro que era do trabalhador brasileiro. Tem hora que a gente tem que inovar. Tem hora que tem que ter a sensibilidade e perceber que devolver para a sociedade o que lhe pertence é a obrigação de um gestor responsável. Tive a coragem e a iniciativa de encomendar a medida, sem naturalmente descuidar do equilíbrio das contas do Tesouro. Pensei na necessidade de cada um desses 25 milhões de trabalhadores e trabalhadoras tinha em saudar suas dívidas, comprar algum bem, visitar um familiar ou poupar onde e como quisesse. Não fiz mais do que a minha obrigação. E é isso que me motiva a pensar em novas medidas para facilitar a sua vida. Como essa, por exemplo. Tenho como preocupação central o resgate dos empregos perdidos. E vou lutar por esses empregos até o último dia do meu governo. Nós vamos juntos vencer essa batalha. Mas também tenho como prioridade dar segurança aos brasileiros empregados, melhorando a renda, controlando a inflação, baixando os juros, melhorando os serviços públicos, como educação, saúde e as políticas sociais. Quero parabenizar a minha equipe econômica. Vocês foram verdadeiros heróis. Foram rápidos e sensíveis. Agradeço de coração também aos funcionários da Caixa Econômica Federal. Vocês foram verdadeiros guerreiros. Se superaram, se dedicaram, trabalharam aos sábados, cumpriram hora extra. Fizeram de tudo para que o cidadão brasileiro fosse bem atendido. A vocês, o meu muito obrigado. Administrar um país é administrar prioridades. E quando a prioridade é para os que mais precisam, o dever cumprido fica prazeroso. Nos dá força para enfrentar outras injustiças. O Brasil não pode, não deve e não vai parar. No que depender do seu presidente, podem estar certos. Disposição e coragem não me faltarão para reformar e melhorar o que for preciso.